Oi gente, aqui é o Steel e hoje eu trago pra vocês o Merkava Mark 1 e Mark 2. Eu resolvi trazer os dois no mesmo vídeo, até porque eles são do mesmo BR e o que muda neles é praticamente um motor e o peso. Esse tem, ele tem o peso 2 toneladas a mais e o motor tem alguns cavalos a menos, se eu não me engano, deixa eu ver. É, o Mark 2 tem 2 toneladas a mais e o motor tem alguns cavalos a menos. Ele é um tanque que ele é bastante criticado, os Merkava, por conta da velocidade, mas pra mim não foi um problema, cara. Ele é um tanque que tem um visual muito interessante, muito bonito mesmo. Tem um canhão forte pra caramba pro BR dele de 9.3, o Merkava Mark 1. Com a sua melhor munição penetrando 408mm, você dá conta de qualquer coisa do 9.3 até o 10.3, você dá conta tranquilo. Um dos maiores problemas dele é a velocidade, mas isso pra mim não é problema, eu sou acostumado a jogar com um MBT que não é tão rápido assim. A blindagem dele é muito boa, cara, esse design faz com que você aguenta muito tiro e a tripulação sobrevive bastante, velho. A blindagem da torre é razoável, se você esconder o casco e passa com a torre aparecendo, você vai aguentar muito tiro, principalmente por esse design que a tripulação tá abaixo da torre. Eles não tão exatamente, por exemplo, aqui atrás, sabe? Eles tão mais embaixo aqui, ó. Isso faz com que a tripulação aguente muito e sobreviva muito tiro e também o motor dele é na frente. Então, você vai comer muita bala só aqui no motor, velho. Bem, a munição dele fica armazenada aqui, ó. Aqui atrás, dentro de caixinhas. E se você não colocar muito, até levando tiro aqui atrás, você não morre, velho. Tem esses tanques de combustível externo que pra mim é um certo de um problema, que quando eles pegam fogo não dá pra você apagar e você não consegue reparar também. Mas, de resto, não tem problema nenhum. E, assim, na minha opinião, os Merkava são muito bons. A gente pegou uma nuke e mais uma, se eu não me engano. Duas nukes, mais ou menos, a gente pegou uma, a gente quase lopou e a outra não. Bem, eu vou trazer também vídeos com o Merkava Top Tier, o Merkava Mark IV e o Merkava... Todos os Merkava Mark IV eu vou trazer vídeos com eles, velho. Bem, e eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem aqui o nosso esquadrão. Sinta-se à vontade pra entrar, tem um Discord na descrição e fiquem com o vídeo. Vou pegar logo o caminho que vai pra B, por mais que seja mais tranquilo, é mais chance de eu me manter vivo, velho, no meio desses caras aqui. Pô, tomou? Um negócio assim. Um nome complicado, cara. Não matou? Claro que não, você acha que eu ia fazer isso? Toma. Que isso, amigo? Como é que você não mata o cara assim, velho? Ai! Leopardo 2. 2K, pelo menos. Nossa, não sei como é que ele não me matou nisso, velho. Só mostra a resistência do Merkava, cara. O que é aquilo? Toma. Vamos vacilar com aquilo ali? Não, né, porque o bichinho é pequeno, mas tem uma baita de um canhão montado. Ó. Gepard. Mano, por mais que essa thermal seja muito ruim, velho, é uma thermal, então, né? Nossa, o carinha tava querendo God Mode de novo. Eu não acho que agora a gente vai conseguir ver muita gente, até porque meu time tá... Tá bem avançado e tô escutando o meu barge. Motor. Transmissão. Para de olhar pra mim aí, amigo. Ah, se você parar de olhar pra mim, você é um cara bom. Ah, caiu no bait do Merkava. Ué. Ter o casco nesse formato é muito bom pra isso, velho. Você pode literalmente baitar o cara e o tiro ricocheteia no seu casco. É um pouco roubado, eu sei. Mano, só desiste. Coitado, cara. Ah, errei. Merda. Onde ele passaria que eu conseguiria dar um tiro nele? Aqui na frente, né? Parar o casco pro impacto. Ah, é? Tem alguma coisa... É. Eu já falei, tem alguma coisa fazendo bullying com o nosso coisinha ali. Dois desce. Ai, eu também. Opa, mamãe, desculpa. Nossa. O que que foi isso, meu pai? O que que foi isso, velho? O que foi isso, meu pai? O que foi isso, meu pai? É. Oh, merda, o Gepard tá vindo pra cá, velho. Vamos preparar o nosso casco. Não. Não é nem um Gepard, velho. Um Gepard, um... Não sei se isso é melhor ou se isso é pior, velho. Repara, repara, repara. Repara que eu avanço nele, velho. Será que ele pensa que eu vou cair um no que tão simiclório? Amiga, eu não sou burro, não, cara. Ah, é? Ganhamos. É isso, filho. O Mercavão mostrou seu poder, velho. Ok, vamos lá. Não faço ideia de qual o BR seria esse, velho. Mas provavelmente é 10 quanto alguma coisa. Ó, tem um... Tem alguma coisa aqui na frente, velho. Advance. Para de estourar esse bagulho de fumaça, amigo. Por favor. Obrigado. Eu acho que eu vou... Ui, eu vou cair da ponte. Eu acho que eu vou flanquear. Mas não, tava indo direto pra debaixo d'água, né? Comandante artilheiro... Mardito tem Hunter Kill System. Eu pensei que eu tinha pegado o motor, velho. Que estranho. Um bom STF. É, já até helicóptero é o... Caralho. E tem um Black Panzer vindo. Vamos ficar quietinho. Ah, é? E tem um... Leopard. É, vamos lá, Leopard. Mesmo. É, vamos lá, Leopard. Ah. Aí você facilitou as coisas, amigo. Nossa, se ele estivesse olhando pra mim aqui, eu tava lascado, porque eu tava olhando pro lado oposto que ele tava. Avança, 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 avança. Sabe, eu tinha visto a bundinha ali. Mano, eu tenho que recuar daqui, velho. Isso sim. Opa. Põe mais um. Ai, ai, eu tô sendo rato aqui, velho. Sai! Mexer Smith, maldito. Vamos vazar. Ó. Nossa. Ele tá doido, fi. O cara tinha munição pro time inteiro. O cara tinha munição pro time inteiro. Ah, que ódio, velho. Mano, como que aquele tiro não pegou no mercado, velho, cara? Nossa, fiquei chateado agora. Sem joeira. Amigo, só me mate logo, por favor. Ah, o Izo reparou. Perto. Não, não é parte. Se lascar. Você, eu levo. Meu Deus, como a gente ainda tá vivo, velho. Ai. Tome a orcava mesmo pra aguentar tanto disparo assim, velho. Agora já era. Olha isso, gente. Mano, do céu. É muito poderoso, velho. Bora lá. Vamos lá, time. Que? Nossa senhora. Oi, Gepard. Hoje não. Vamos lá, Challenger. Recarrega, recarrega, recarrega. Vamos lá, vamos lá. Volta, driver. Volta, volta. Nuke, rapaziada. Só bora. Hum, quase. Nossa senhora. Falta tão pouquinho. Ah, não deu. Vai tá ótimo, velho. Vamos lá, velho. A gente caiu down tier. Perfeito. Ok, tem um tanque pesado aqui. Não faço ideia do que seja, velho. Nesse BR. Ah, só um T10. Põe mais um ali. Nossa, essa termal parece aqueles jeep poste árabe, tá ligado? Em baixa resolução. É a mesma vibe, cara. Ai, que susto, porra. Da onde que veio isso, irmão? Tá maluco, velho. Tá maluco, velho. Ah. Ok. Nossa, que a gente vai morrer de todo jeito, velho. Vamos jogar só uma fumaça aqui. E tentar reparar. É, já era. Jogaram uma bomba. No cavarelo. Opa, tá todo lado. Pedaço de modelo. Pronto, agora eu vou roubar a dedo também. É um BMP laser aqui na frente. Eu vou ficar esperto com esse merdinha, velho. Pô. Ali está. Ah, tá. Carinha aqui do nada, velho. Mano, tem alguém aqui. Obviamente. Mais um pra conta. Nossa, ainda bem que isso penetrou, velho. Tome. Praga. Um só pra deixar de ser safado. Toma, Zé, seu. Aí, pudeu. Nossa, obrigado, blindagem. Nunca reclamei de você, minha filha. Obrigado, time. Fome. Outra ZQ. Meu Deus, os caras estão na atiração de ZS5 ali. Que só Deus, velho. Meu Deus, quase nuke de novo. Que isso, velho. Vai aparecer aqui, eu acho, mano. Que que eu falei? Ah, 13 kills. Meu Deus do céu. Mano, que absurdo. Aê, herói de aço. Ganhamos, pô. Mano, mais 13 kills, velho. Isso é um absurdo. Conclusões finais sobre o Merkava. Vale a pena ter... Pesquisar Israel? Cara, vale muito a pena pesquisar Israel, velho. É uma nação muito boa. Eita, até apareceu aqui pra mim. Coisa do Merkava. Deixa eu finalizar isso aqui. Continuando. É uma nação muito boa, cara. No começo é um pouquinho sofrido. Mas depois, mano. Israel fica muito bom. A partir do shot Caligmela aqui. Você arregaça, cara. Você acaba com os manos. Os caras não tem nem chance. Esse shot aqui, ele é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Bem, esse foi o vídeo. Se você gostou, comente. Hype o vídeo. E considere se tornar membro. E até o próximo vídeo.